Música Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Música E aí galera aqui do meu canal Tplay Gamer BR, beleza? Aqui está falando o Guto para mais um vídeo gameplay comentário de GTA 5 Online para vocês E hoje galera eu vou mostrar aqui um bug muito épico de entrar debaixo da cidade de Los Santos Cara, isso mesmo, estou aqui mais meus amigos e a localização desse lugar fica exatamente aqui Nesse lugar, vendo? Bem aqui Cara, fica bem no aeroporto, daí vocês peguem um helicóptero, pode ser qualquer helicóptero O Brandon já tinha pegado um, eu estou ali com o Brandon mais o Lucas O bug galera é bem aqui, nesse lugar onde vocês estão vendo Los Santos Internacional Aeroporto É bem aqui Quem está pilotando é o Brandon Então é ele que vai entrar no bug ali Não é difícil, vocês só tem que ter calma Porque se vocês forem com muita pressa, pode acabar não conseguindo entrando Ou batendo ali no teto e dando tudo errado Tá vendo? Conseguiu entrar Olha que foda, cara Entramos dentro de um limbo Olha que show, velho Estamos aí já dentro do bug galera Estamos explorando Los Santos Por baixo da cidade, cara Lembrando que o ruim é que não tem como você sacar uma arma e ficar atirando lá de fora Ou usar um RPG ou uma granada Até porque se vocês sacarem um RPG ou uma granada Você jogar, você vai se matar, tá? Não tem jeito, só usando arma mesmo Só que não tem como vocês atirarem pra fora Isso é muito bom pra zoar no modo... É... Na sessão pública Porque aí os caras vão te seguir Você entra no bug e eles vão ficar se perguntando Onde tá esse cara, velho? Vai ficar todo mundo muito louco Tá vendo? O Brando tá andando aqui, ó Olha que show Opa! Bateu ali Também chega a certos pontos que a gente bate E o helicóptero prende e tal Olha, opa Prendeu tudo aqui, Brando Ixi Tá batendo em tudo Eita porra Cuidado, cuidado Estrago a eles Ó, vocês veem que o helicóptero ficou parado aqui, ó No limbo Então Se a gente descer A gente vai conseguir caminhar também no limbo Tá vendo? Olha que show Aí dá pra vocês andarem normalmente Aqui está o Brando Ali o Lucas Dá pra atirar normal, tá galera? Agora, ó Vou usar RPG aqui, ó Só pra vocês verem Que com a RPG Deixa eu só ir mais pra frente aqui, ó Tá vendo? Dá pra me andar tudo Com os RPG ali Já me suicidei Só tem como vocês usarem arma E mesmo assim lá dentro do limbo Não tem como vocês atirarem pra fora Que nem eu falei Então galera No mais era isso Queria mostrar pra vocês Gostaram da novidade? Não esqueça de clicar no gostei Para ajudar na avaliação e na divulgação do vídeo e do canal Muito obrigado a participação de todos Comentem o que vocês acharam E lembrando que tem visto todos os dias Então é isso Fui, falou e até mais E aí 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 E aí